Oi gente, eu sou a Zana Aliado, sejam bem-vindos ao meu canal. Já se inscreve aí nas nossas redes sociais, os links estão na descrição. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta, eu adoro quando vocês comentam. Se inscreve também lá no Instagram, porque algumas dicas, spoilers, pra ver tudo que tá acontecendo eu mostro lá. E se você quiser comodidade pra receber os seus arquivos através do WhatsApp, fotos pra divulgação, fornecedores específicos, configuração de cores, é só virar membro deste canalzito. Lembrando que nossos arquivos são gratuitos e o link pra fazer download está na descrição. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma caixinha Explosão com sacolinha. Tem aqui o cartãozinho, olha que fofinho. Aqui a caixinha com acabamento. Olha o acabamento da lateral aqui, ó, bem retinho. E eu já vou mostrar pra vocês como que ela ficou por dentro. Vamos pra montagem. Bom gente, vamos lá pra nossa produção da caixa Explosão. Pra quem já me segue aí no canal, sabe que eu tô fazendo alguns vídeos aí da coleção Parabéns, tá? Já saiu esse vídeo aqui da caixinha, que tem a sacola, tá? Eu vou deixar ela aí nos cards, caso você não tenha visto. E tem a cestinha também, que é uma gracinha. E hoje a gente vai fazer a nossa caixa Explosão. Eu tenho aqui já as peças. Vamos começar pela base. Pra você fazer uma caixa Explosão bem legal, bem firme, porque assim, eu não acho legal uma caixa Explosão que ela tem as laterais arqueadas, sabe? Porque ela não aguenta o peso, aí ou o papel é muito fino, eu não acho isso legal. Enfim, então vamos fazer uma caixa Explosão com uma parede pra sustentar bem aí as laterais da caixa. Então eu tenho aqui as partes. É muito fácil montar essa caixa. Eu vou começar colando as paredes. Essa daqui é a parede do meio, tá? Ela é o que vai dar estrutura pra nossa caixa. Então eu vou pegar um pedaço aqui. Só que antes, quando você faz esse tipo de trabalho, que você vai colar um papel aqui na frente e outro aqui no berço, ela vai ficar grossa. E o que pode acontecer, essa parte aqui que tem o vinco, ela pode não aguentar a estrutura. Então ela pode abrir, destacar facilmente. A gente não quer isso. Então o que que eu faço? Eu coloco aqui um pedacinho de fita adesiva, ou fita crepe, ou fita dupla face, tá? É só pra sustentar essa lateral aqui, pra não correr o risco dela destacar em algum momento. Eu nesse caso aqui agora, eu vou usar a fita dupla face, porque eu acho ela mais fina. Então ela não vai comprometer no momento que eu for colar, não vai ficar aquela coisa grossa, sabe? Coloco aqui, ó, sobre o vinco. Vai ficar em cima mesmo. Aí eu venho aqui e corto o que tá sobrando. E aí eu sigo o processo normal. Vou passar a cola e vou aplicar as partes. Eu gosto de usar cola pra espalhar, nesse caso aqui, tá? Eu não gosto de usar essa daqui, não. Não gosto de aplicar a cola com a ponteira, não. Eu gosto com o pincel, porque eu acho que fica um trabalho mais reto. A cola fica mais lisinha. E se você tiver uma espátula, então é perfeito. Então vamos aí só espalhando. Coloca aí um papel embaixo pra proteger. Passa bastante aqui nos cantinhos, pra quando você fizer a colagem, ela não ficar abrindo aqui a pontinha lateral, porque aí não fica muito legal. Então vamos lá, eu vou colar aqui, nessa parte. Faz com calma, pra acertar direitinho aqui. Aí com o auxílio agora de uma espátula, você vem aqui, ó, e faz isso pra ela ficar bem retinha. E agora a gente trabalha no verso. E aí eu coloquei essa daqui, e agora eu vou colocar essa daqui. Elas são diferentes. São estampas diferentes. Pra ficar o verso de uma forma e a parte interna de outra. Então vamos lá. Repete aqui o processo. Por enquanto você não passa nessa partezinha aqui de baixo que tem um vínculo, tá? Só nessa parte aqui superior. Passa bastante cola. Na hora que vocês forem fazer, fiquem atentas pra colocar todas as partes no mesmo sentido, tá? Pra não ficar assim, ó, tipo amarelo embaixo e verde em cima. Ou assim, tá? Pra colocar todas no mesmo sentido. Acerta bem. Agora faz a mesma coisa. Pra ficar bem retinha. Olha aqui, ó. Tá dando pra ver? Isso aqui dá uma estrutura bem legal pra nossa caixa. Não vai ter aquela curvatura. Vai ficar bem retinha. Aí a gente vai repetir esse mesmo processo por mais cinco vezes. Então vamos lá. Bom, gente. Já tô aqui com as minhas seis peças devidamente coladas, frente e verso. E agora a gente vai anexar ao fundo. Tá? Eu vou pegar essa parte aqui. E eu vou colar essa parte aqui, aqui. A parte das escritas das frases fica pra dentro. E essa daqui pra fora. Então vamos lá. Vamos só ligar essas partes. Veja bem se essa parte não vai comprometer quando a gente for dobrar. Aí então cola direitinho. Vê sempre se tá bem vincada aqui assim. Que aí você vem e cola. Aqui no verso, elas se encaixam perfeitamente uma na outra, tá? Ela tem essa parte aqui que ela vai de encontro com a outra peça. Pronto, gente. Olha que bacana que ficou esse verso. E aqui a parte interna que tá um charme. Prontinho. Feita essa parte. Agora nós vamos colar o fundo. Aqui. Pra dar um acabamento bacana. Apesar do bercinho ficar em cima. Eu acho que fica bonitinho. Quando a gente remove o doce. Poder ver o fundo. Em vez de ver esse fundo branco. Então é só uma questão aí de capricho. Quanto mais você valorizar o seu produto. Maior a sua chance de vender. O cliente ele é muito visual. Aqui não tem segredo. É só espalhar muito bem a cola. Se você não tem o hábito de usar pincel. Eu te aconselho a começar. É muito mais legal. E o trabalho fica muito melhor. Uma coisa que sempre me perguntam. Isa, dá pra fazer na tesoura? Todos os arquivos que eu disponibilizo. É possível fazer na tesoura. E a gente dá aí o molde em PDF. Pronto. A gente colocou aqui o fundo. E agora a gente vai montar aí o bercinho. Aqui não tem segredo. É só vincar primeiramente. Vincar todas as peças. E aí a gente cola pra unir. Tem aqui um pedacinho. Que a gente vai unir essa parte nessa daqui. Prontinho. Agora eu vou até usar essa aqui a ponteira. Que é melhor por ser uma peça pequena. Prontinho. Agora a gente só vai colar o bercinho aqui na base. Posiciona bem centralizado. Pra não ter problema aí depois. De um dos lados ficar batendo ou enroscando. Feito isso é só a gente fixar com o dedo. Aqui a cola. Pronto. Já tá ficando bem legal a nossa caixinha. Agora eu vou colocar aqui nas laterais. Uma espécie de envelopinho. A gente passa um pouquinho de cola também. E aí a gente fixa aqui nessas partes. Que não tem escrita. Pronto. Agora a gente vai partir aqui pra tampa. Que é muito parecida. Com a forma que fizemos o bercinho. E aí a gente vai fazer o bercinho. E aí a gente vai fazer o bercinho. Pronto. A gente fez a nossa tampa. E agora a gente vai pra parte mais gostosa. Que é rechear a nossa caixinha. Vou colocar aqui os bombons. Se você quiser colocar docinho. E aqui nessa partezinha aqui do envelope. Eu vou colocar um dinheiro. Vou colocar aqui um dinheirinho. Que é pra dar aquela incrementada no presente. E aí ficou bacana. E agora nós vamos fechar a nossa caixa. Prontinho. Aqui que eu falei pra vocês. Da questão da lateral. Deixa eu ver se dá pra ver bem aqui. Não tem reflexo. Aqui ó. Tá bem rente. Tá vendo? Não é aquela coisa que ficou com aquela curvatura. Justamente porque a gente fez esse processo da parede. Tá? Ó. Ficou bem legal a nossa caixinha. E aí. Pra entregar a caixinha. Pra finalizar com chave de ouro. Eu também fiz uma sacolinha pra ela. Aqui. Olha que gracinha. Tem aqui ó. O cartãozinho. E a sacola. A sacola vai estar junto com o arquivo. Tá? Eu não vou montar ela com vocês aqui. Porque quem me acompanha. Ou quiser ver como que monta a sacolinha. É o mesmo processo que eu usei pra essa daqui. Pra não ficar todo o vídeo repetido. Só porque mudou o modelo da sacolinha. Sendo que a montagem é a mesma. Então aí. Os vídeos desses moldes vão estar todos aí no card. Se você quiser. Não baixou ainda. É só correr lá e baixar. E ver esses outros vídeos também. E aí a gente coloca a caixinha aqui. E olha que charme que fica gente. Olha que gracinha. Essa sacolinha. Aí pra caixinha explosão. Que aí você entrega pra pessoa. Que é sucesso. Olha aí. Bom gente. Foi esse nosso vídeo. Não esquece de comentar aí embaixo. Que tipo de arquivo que vocês querem ver com essa estampa. Eu vou ver aí. Vou analisar os comentários. E ver aqueles que tiveram maior número de comentários. Eu vou fazer aqui no canal. Beijo. Vejo vocês no próximo. Tchau. 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 Tchau.